Mensagem para um dia melhor Olha, se não ficarmos atentos todos os dias Todos os dias serão transformados em um dia de cão Às vezes nós reclamamos de um dia ruim ou um dia de azar Mas muitas vezes nós somos os verdadeiros culpados Somos nós mesmos que acabamos piorando a situação Se tivermos um pouquinho mais de paciência, tolerância Cortaremos então esse mal assim que começar Ou como se diz, cortaremos o mal pela raiz E faremos então o nosso dia E o dia das outras pessoas que também convivem junto com a gente, família, amigos Um dia muito melhor Olha, o dono de uma empresa gritou com o administrador Porque ele estava aborrecido naquele momento Simplesmente pelo fato de estar aborrecido com alguma coisa Gritou com o seu subordinado A esposa gritou com a empregada Porque ela quebrou um prato Aquele administrador Que o patrão acabou gritando com ele por sua vez Chegou em casa e gritou então com a sua esposa Acusando-a de gastar muito Ao vê-la de vestido novo A esposa acabou gritando com a empregada E a empregada deu um pontapé no cachorro Porque ele estava ali, ó No corredor e a fez tropeçar O cachorro saiu dali Correndo E acabou mordendo uma senhora que estava passando pela alameda Porque ela estava em frente à porta de saída Essa senhora então foi ao hospital para vacinar-se contra a raiva E gritou com o médico assim Porque doeu Doeu na hora que ele aplicou a vacina nela O jovem médico chegou em casa E gritou com a sua mãe Porque a comida não era do seu agrado A mãe daquele médico então Chegou perto dele Acariciou os seus cabelos Dizendo Filho querido Amanhã Eu farei a tua refeição favorita Você trabalha tanto Tu trabalhas muito Estás cansado E necessitas de uma boa noite de sono Eu vou trocar as roupas De tua cama Por outras bem limpinhas Por outras bem perfumadas Para que você possa descansar então Com tranquilidade E amanhã Você vai se sentir muito melhor Mais calmo E em seguida Ele abençoou Saiu do aposento Deixando-o sozinho Com os seus pensamentos E nesse momento Interrompeu-se então O círculo do ódio Porque chocou-se com a tolerância Com o perdão E principalmente com o amor Se entrasse em um círculo de ódio Lembre-se Essa mãe O que faria? E iria brigar com quem? Olha Se você entrou Em algum momento da sua vida Em um círculo de ódio Lembre-se de que Ele pode ser quebrado sim Assim como fez A mãe do médico Esse círculo de ódio Pode ser quebrado E você tem esse poder Você tem o poder De fazer isso acontecer Não mude a sua natureza Se alguém te faz algum mal Apenas tome precauções Alguns perseguem a felicidade Outros a criam Preocupe-se então Mais com a sua consciência Do que com a sua reputação Porque Sua consciência É o que você é E a sua reputação É o que os outros Pensam de você E o que os outros pensam É problema deles Não deixe o círculo do ódio Continuar Não deixe essa corrente Que é o ódio De repente revidando Em cima de revidar E revidar E revidar E quando você vê Se tornou um Um círculo vicioso Do ódio Não deixe Você tem o poder De mudar isso O círculo do ódio Pode ser quebrado E se você tiver Calma Tolerância Paciência Tenha certeza Que você vai conseguir Bom dia pra você Pense nisso Pense nisso Pense nisso Pense nisso